Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, estamos aqui em mais um episódio do Alô Ciência, e hoje a gente vai falar sobre um tema super legal, que é basicamente como se faz ciência, ou como a gente constrói o conhecimento científico. Bem, meu nome é Camila, eu sou o Marques, eu sou o Caramelo, eu sou o Gollum, e a gente está aqui com uma convidada ilustre, grande amiga nossa, a Rena. Fala um pouquinho pra gente sobre você. Oi pessoal, meu nome é Renata, mas todo mundo me chama de Rena. Eu sou pós-doc aqui do Instituto de Biosciências da USP, e eu trabalho com ensino de ciências, mais especificamente com argumentação na ciência. Muito bacana! E o que você gosta de fazer na vida, além de ser uma pós-doc? Boa pergunta! Eu sou uma pessoa de muitas fases, então eu gosto de muitas coisas dependendo do momento da vida que você me perguntar. Atualmente eu gosto muito de jiu-jitsu, faço jiu-jitsu faz dois anos, e estou aprendendo a tocar violão, mas eu não recomendo, fica aperta. Então eu gosto de música, e fora isso eu gosto de uma boa festa, assim, qualquer uma. Tipo as da Biu. Tipo as da Biu, melhor as da Biu. Gostava de jogar handball. Ainda gosto, só não tenho mais o físico. Fora tal. Mas gosto bastante. Esportes no geral, né? Muito bom. Pô, mas partiu do handball pro jiu-jitsu e perdeu o físico, não dá pra acreditar. Ah, é diferente, né? O jiu-jitsu tem contato, mas não tem impacto, né? Assim, não tem choque. Então dá pra manejar com mais facilidade. E eu tô me sentindo super segura pra andar na rua, então tô super recomendo, gente. Acho bem legal. Podem dar umas aulas. Esse é um excelente motivo, já. É bem bom, recomendo para as meninas. Então, antes de continuar com a nossa discussão de hoje, a gente gostaria de divulgar nossas redes sociais. Vai lá, menina. Sobrou pra mim mesmo, né? Então, por pressão e por maioria de votos, eu vou divulgar as nossas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, nosso principal canal de comunicação, que é o contato.com.br. Certo? Certo. Onde mais a gente pode ser encontrado, Marcos? Você pode mandar uma mensagem instantânea por um aplicativo da sua preferência, ou azulzinho ou verdinho, pelo número 94887-0901. Eu achei muito engraçado que eu acabei de editar o Diagrofloresta e o Lucas Andrade, ele solta o... Você pode mandar no WhatsApp o Instagram. E ninguém notou. Aí o Paulo, ele ainda vira e fica na... Eu tirei essa parte, ele ainda fica... Nossa, mas dá pra mandar mensagem pelo Instagram, assim? Aí o... Eu não tenho Instagram, não sei. Dá, dá. Você comenta na foto, tal. Mas o cara, ao invés de assumir o erro... Ele nem sabe que ele errou. Esse aqui eu acho que é o pior tipo de erro. Não saber que errou. A gente tá também no Twitter e no nosso Instagram, pelo arroba Alô Ciência. E no YouTube. Ah, no YouTube também, que é no barra... E no Facebook. Alô Ciência. E no... Ah, mas a outra rede, hein? O Caramelo nem sabe em que redes a gente tá, né? Não lembro. É muita rede. Acabei de voltar à vida, então a gente tem que esperar um tempinho pra voltar aos sinais vitórias. Calibrar, né? Exatamente. E se você quiser colaborar com o projeto, pro projeto continuar crescendo, você pode entrar na plataforma que é o Apoia-se, apoia.se barra Alô Ciência, ou pelo patreon.com barra Alô Ciência. Lá você vai encontrar os brindes que a pessoa, que os nossos colaboradores recebem, as nossas metas diante das colaborações e alguns dados específicos do programa. E aí, tudo isso e muito mais, você encontra no nosso site, alôciência.com.br. Você já tinha parado pra pensar como se faz ciência antes de entrar na faculdade e realmente estudar um pouco sobre isso? Não, resposta simples e rápida, não fazia a menor ideia. E verdadeira, simples, rápida e verdadeira. Muito verdadeira. Eu parei assim no terceiro ano de faculdade e falei, o que que eu sabia antes de entrar aqui? Nada, o que que eu sei agora? Um pouquinho mais, mas só um pouquinho. E noção do quão nada eu sabia, né? Exatamente, foi o mais importante. Sabe o que é pior? Eu entrei na faculdade falando, ah, eu vou fazer pesquisa. E aí, é isso, a mesma história do caramelo. Depois eu percebi que quando eu falava isso, eu não fazia a menor ideia do que significava o que eu tava falando. E quando eu descobri, eu me senti a pessoa mais idiota do mundo. Porque eu falei, porra, eu falava que eu ia fazer pesquisa e eu não fazia a menor ideia do que era fazer pesquisa, do como funcionava um laboratório, qual que era a rotina de um pesquisador, como funcionava a ciência mesmo. Então, eu me senti bem enganado por mim mesmo. É, mais um. Eu lembro que quando eu tava, acho que na oitava série, a professora fez uma pergunta pra sala, todo mundo escrevia num papel, assim, no seu caderno, sei lá, a sua profissão do futuro. O que você sonhava ser. E aí todo mundo foi falando, ah, engenheiro, bailarino, blá, blá, blá. Aí teve um cara que falou, cientista. Todo mundo riu. A sala inteira riu. Porque ele queria ser cientista. Que bobão, meu. Não, eu pensei, tipo, eu acho que eu ri, inclusive. Ah, eu acho. Foi ela que puxou. Eu acho que eu ri. O cara entrava, ela ia virar, ah lá o doutor Almeida, aí ó. Ah lá o Almeida entrou. O franjinha chegou. Não, mas é justamente por isso. Porque a profissão de cientista é tão estereotipada nas mídias que você não faz ideia do que é fazer ciência. Então todo mundo pensa, sei lá, que nem o professor das meninas superpoderosas, que é um cara super maluco, que tá sempre de avental. A gente não faz ideia do que faz um cientista, ou de como se constrói o conhecimento científico. Ou que pra ser cientista você tem que inventar meninas superpoderosas, né? Você vai juntar um pouco de farinha, um pouco de amor e sei lá o que, e vai dar três crianças com superpoderes. E aí sim, você é um cientista. Só assim, se não, não. Se não, você não vai ser. Isso eu acho que é bem, assim, complicado. Não é claro pras pessoas ainda o que é um cientista. O que seria, o que viria a ser essa profissão. Porque acho que não é reconhecida um cientista. Com profissão ou não? Com profissão ou não. Eu não sabia o que era um cientista. Eu resolvi assim, ah, vou fazer... Eu tava no terceiro e eu queria fazer ciência, sei lá, eu queria fazer pesquisa. Daí eu li as matérias lá e falava assim, ah, cientistas descobriram não sei o que, cientistas provaram que não sei o que. Mas quem são esses caras? Onde eles ficam? Onde vivem? Onde se alimentam? Eu fiz biologia porque eu queria, é que minhas referências são um pouco mais antigas. Mas talvez vocês lembrem do Jacosté e das baleias. E aí eu queria muito estudar baleias. E aí depois, mais velha, só que eu fui me ligar que eu realmente tenho medo do mar. E aí eu não ia conseguir muito estudar as baleias. Então, assim, não sei exatamente por que que eu pensei biologia em algum momento. E hoje eu trabalho com o ensino de ciências. Que bom, né? Que eu sou bióloga, mas enfim. Eu gosto muito de ser bióloga, no fim das contas. Acho que... Eu não sei se vocês se sentem assim também. Eu tenho uma visão da vida que é muito pé no chão, assim. Acho que é por causa da biologia que eu tenho isso. Eu gosto. É o meu orgulho de ser bióloga. Então, agora que a Renan já contou um pouco que ela mudou totalmente de área desde que ela planejou entrar na biologia, eu queria te fazer uma pergunta. O que um cientista, então, faz para fazer ciência? Nossa, é muito difícil, né? Porque depende um pouco de quem é o cientista, né? Acho que cada cientista constrói conhecimento a partir de um conjunto de dados, a partir de um método, a partir de uma teoria diferente. Então, depende de que cientista a gente está falando. Se a gente for usar uma definição ampla de ciência, entram aí também os historiadores, os geógrafos. Ficam de fora os filósofos só. E talvez nem todo mundo concorde comigo. Mas eu deixaria de fora os filósofos só. Então, todo mundo está, de alguma forma, construindo conhecimento com base em evidências, né? Essas formas vão ser diferentes, assim. Então, sei lá, eu, no meu laboratório, faço... Analiso textos. Então, eu transformo textos em categorias, quantifico essas categorias e chego em alguma conclusão. Pode ser puramente descritivo ou eu posso testar alguma hipótese sobre o mundo no meio desse caminho. Mas é, basicamente, ler o dia inteiro e classificar frases em caixinhas, né? Então, não sei. Não sei como são vocês, assim, nos laboratórios. Até aí, vai ser legal ouvir. No meu laboratório, a gente não lê texto. A gente achou uma perda de tempo. É importante ler texto. Essa caixa é uma metização aí. A gente só vê em figuras. Só livros de figuras. Mas, não, o que eu quero dizer é que a gente não trabalha com textos, exatamente. Óbvio que todo mundo precisa ler no trabalho científico. E o Crianças. Muito importante. Não está mais aqui quem falou. Mas o que eu digo é que eu trabalho com experimento. Então, tem uma rotina experimental. Então, todo dia você tem que ir lá, checar se os seus animais estão vivos, fazer os procedimentos que você precisa fazer da etapa do experimento que você está, coletar os resultados, anotar o que deu. E depois repetir tudo de novo, até quantas vezes você tinha planejado inicialmente. E analisar os dados, basicamente. Então, o meu trabalho é experimental. Então, basicamente, eu tenho essa rotina de cuidar dos animais que eu trabalho, que são moscas. E fazer as etapas do experimento que eu preciso fazer. E vocês querem compartilhar? Ah, o meu é parecido também. O meu é trabalho com ensino de ciências também. Então, eu analiso textos. Só que os meus textos são, em vez de serem alunos de graduação, são alunos de escola de primeiro a quarto ano. Então, são crianças contando histórias. Eu analiso essas histórias, quantificando também o que elas falaram, e algumas metodologias. Quanto tempo você gasta fazendo isso? Olha, atualmente, muito menos do que eu deveria. Deixa chegar a hora da qualificação. Mas, é, não. Então, a qualificação está chegando no fim do ano. Aí, agora vai ser provavelmente... Até que não é tanto, os meus. Porque para transcrever é bastante tempo. Para analisar é um tempo considerável, mas para ler as coisas, para conseguir analisar, é um tempo absurdo. Porque você precisa procurar, e depois você tem que sentar, ler, fazer suas anotações e tal. Eu diria que dá um terço aí cada coisa. Um terço transcrever, um terço analisar essa transcrição, e um terço só de embasamento teórico. É, acho que, inclusive, a divisão vai ficar meio parecida. O meu trabalho é bastante parecido com o do Caramelo, só que, ao invés de analisar entrevistas com crianças, eu analiso entrevistas com professores de biologia. Então, a ideia é ver como que o professor relaciona conhecimento científico com religiosidade e tal. Então, para isso, faço entrevistas com os professores. E fico analisando o texto também, categorizo esses textos, e tento encaixar minimamente em gavetinhas. Tanto a ideia de como ele se enxerga, como ele enxerga o aluno dele. Então, também tem uma etapa de transcrição, também tem uma etapa de categorização, e de juntar com literatura. E acho que a divisão de tempo também é bem parecida com a do Caramelo. É que depende muito da época também, porque tem momentos que eu estava louco fazendo um monte de entrevista. Aí tem momentos que eu fui de cabeça para fazer as transcrições, para conseguir analisar de fato os dados. E aí depois eu entrei só na análise de dados. Então, eu fiquei só lendo e categorizando, e juntando. O meu foi o mais parecido com o da Camila. Na época que eu fiz iniciação, eu fiz um trabalho experimental, queria explicar um fenômeno que acontecia que a gente não entendia muito bem. Então, nos primeiros meses eu li sobre isso, e aí depois trabalharam em campo. Então, fiquei uns dois meses em campo, aí voltei para cá com os dados coletados. E depois disso, analisei dados e escrevi o que eu tinha que escrever. Com o que você trabalhou? Foi com cronobiologia de roedores. O que é legal de perceber, assim... Desculpa, Caramelo, eu te cortei. Não, eu ia só perguntar. O que você analisava dos bichinhos? Você colocava eles numa caixa preta e via a série se mudava o comportamento? Não, então, é. No canto. É que... Colocava uma venda, né? Mas é mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Não colocava a venda, mas o comportamento deles mudava, porque os primeiros estudos que tinham sido feitos com esses animais tinham sido no laboratório. Então, eles eram mantidos em condições constantes lá, e eles tinham um comportamento no laboratório, que acho que ele era... A atividade deles no laboratório era diurna. Ou noturna, não lembro mais. Mas era um dos dois. E aí, quando você analisava a atividade deles em campo, era o oposto do que eles exibiam em laboratório, em cativeiro. E aí, não sabe explicar por que essa diferença. O que tinha no laboratório, o que tinha no campo que fazia isso mudar. E o que era? Não se sabe ainda. Tem algumas hipóteses, mas não se tem certeza. E aí, o trabalho que eu fiz era bem metodológico, assim. Eu testei alguns... Ah, você testou um método. É, alguns lightloggers, que eram um sensorzinho de luz. E aí, eu capturava os animais, colocava a coleirinha neles e soltava-lhes em campo. Porque eles eram subterrâneos. Então, eu queria saber quanto tempo eles ficavam expostos à luz, eles saíam, forrajavam, e depois voltavam para dentro do túnel. Que legal! Foi da hora. O que eu acho legal, assim, que deu para... Eu anotei aqui, conforme vocês estavam falando, algumas etapas... Ai, bati no treco, desculpa. O Caramelo nem comentou sobre a coleta de dados. Ele falou assim, ah, eu trabalho com entrevistas. E aí, a hora que o Marx falou assim, ah, não, eu vou lá, então, primeiro eu entrevisto, aí eu coleto, aí a gente naturalizou algumas coisas que essa parte nem vira mais parte do trabalho. E aí, a gente gasta um tempão com elas. A transcrição é surreal, assim, né? Transcrever é um trabalho, um serviço de preso, eu acho, assim. Serviço de preso? Eu acho muito difícil, assim. Eu me sentia miserável de ter que transcrever coisas, assim. E a gente não coloca ele no meio do tempo que a gente usa, né? Assim, enquanto que daí, a hora que o Gollum vai... Ah, não, eu fui para... Onde você foi? Ah, da Mantina? Ah, na Argentina. Argentina, olha que surda. Ei, surdei. Fui até a Argentina, passei dois meses. Pô, eu passei 25 dias, três anos seguidos, assim, coletando dados. E aí, depois, isso se perdeu em algum momento no meu relato, sabe? Então, isso é uma coisa interessante. E aí, o tempo que você está em campo varia muito de projeto para projeto. A cirrose não tem campo. O campo dela é o laboratório, né? E o laboratório... E é um laboratório... É um campo muito mais espaçado ao longo do tempo, porque você... Todo dia, você tem que cuidar das fofinhas, das mosquinhas, né? Ah, meu nome é Camila, aqui. Eu te complico de te chamar de cirrose? Não, eu só deixo de claro depois. Cirrose sou eu, tá, gente? Cirrose é minha bichete na faculdade. Ela sempre chamou cirrose. O que eu posso fazer? Não consigo desvincular. Vou tentar, tá? Tá. E também é interessante ver, assim, que o experimento, ele é ou mais curto ou mais longo, né? Dependendo do caso de vocês. E ele pode nem existir, assim, né? Ou mesmo o que o Gollum fala, a gente viu que o padrão é diferente no laboratório do que ele é no campo. Mas e aí, qual é o porquê? Não tenho a menor ideia. Tem que fazer outro experimento. Tem que coletar bicho de novo. Então, a gente chegou em algum lugar, mas esse lugar é... É uma pergunta, né? É uma nova pergunta. Exatamente. E acho que a gente volta pra isso daqui a pouco, assim, que a gente tá conhecendo mais o mundo, mas a gente tá cada vez querendo saber mais. Então, se eu tivesse que descrever o cientista, eu descreveria como um grande curioso sistemático. Curioso com toque. O que é legal aqui é que são áreas diferentes e cada um tem um trabalho diferente em alguma instância, mas todos eles são reunidos pelo menos em algum ponto. Todos saem de um lugar e querem chegar em algum outro lugar. Mesmo que algum lugar que você chegue seja uma nova pergunta, como ficou bem claro no trabalho do Gollum. É isso aí. E é interessante pensar que esse lugar, ele tá sempre vinculado com o mundo real de alguma forma. Então, eu tenho aqui uma pergunta e eu vou chegar na resposta dessa pergunta com base no mundo real. Eu vou lá medir o tamanho dos ratinhos, o tamanho da mosca, o comportamento, o ciclo circadiano, que hora ele fica acordado, que hora ele dorme, que hora ele come, o que ele come. Então, eu não me baseio no que eu acho que ele come. Eu faço um... Eu monto um sistema pra olhar ele em todos os momentos, pra ver que horas ele come. Oh, mas peraí, vai que no verão ele come outra coisa diferente do inverno. Então, pera, vamos pensar. Puta, vai que em outro lugar ele come coisa diferente. Então, vamos olhar de novo. E eu tô sempre olhando, e tô sempre olhando pro mundo, e posso sempre tá errado. Essa prerrogativa de tá errado, ela faz parte do trabalho científico, e essa é a mágica do negócio. Estar errado é bom, estar errado não tem problema. Então, se você vira e fala, olha, essa sua hipótese, ela foi refutada. Eu não vou fazer todos os esforços do mundo pra te convencer que, na verdade, minha hipótese tem que tá certa, os seus dados aqui não me disseram a coisa certa, né? Minha hipótese tá certa. A natureza aqui não quis me contar. É o contrário, né? A natureza ajuda a gente a ver se a hipótese faz sentido ou não, e eu vou mudando essa hipótese, reconstruindo o conhecimento com base na natureza. Mas, enfim, a ideia é que você olha e fala, bom, realmente, então, se tem esse novo conjunto de dados que eu não tinha considerado antes, o que é que eu sei sobre o mundo agora? Porque mudou. Eu não sei mais o que eu sabia antes. Essa atitude do cientista é a atitude mais nobre e que eu valorizo mais no cientista. Mas é muito legal que a ciência permite que se erre, na verdade, é bom que se erre. Porque, a partir disso, suscita novas perguntas e aí, cada vez mais, a gente consegue fazer novas perguntas, elaborar novas hipóteses, fazer novos trabalhos e concluir mais coisas. Então, por conta disso, a gente não pode assumir que a ciência é um processo linear, né? Porque, uma vez que você tem a possibilidade de errar e de reconstruir ou de refazer uma etapa que já foi feita antes ou que, por algum motivo, teve algum problema ali que você acha que aquilo ali não é mais verdadeiro ou não explica mais os dados da natureza hoje, você tem a possibilidade de voltar e de reconstruir aquilo. Então, o conhecimento científico, como ele é construído, ele não é um processo linear por si. E nem um processo finito, né? Não. Chegamos ao verdade absoluta e sempre vão surgir alguns novos elementos, uma nova evidência e se ela continuar sendo explicada adequadamente, ok, senão a gente tem que rever a parte que a gente tinha de conhecimento, né? E na biologia tem mais um fator complicante, né? Porque as coisas mudam ao longo do tempo. Então, a temperatura média da Terra hoje não é a mesma da temperatura média da Terra 50 anos atrás. Então, talvez isso traga consequências para todos os seres vivos. Então, todo aquele conhecimento que você acumulou sobre seres vivos de forma geral tem que ser reconstruído. Então, nunca vai acabar. Mas uma vez que, sei lá, eu sou um cientista e eu tenho uma curiosidade, uma dúvida. E eu quero responder essa dúvida, encontrar uma explicação com base em dados reais que possam me levar a explicações para responder essa pergunta. O que eu teria que fazer? Ou por onde que eu começo? A minha professora da escola falava que, então, eu ia construir uma pergunta. Primeiro, eu preciso olhar para a minha pergunta. E ela não dava muita ênfase em como que eu ia construir essa pergunta. Para construir uma pergunta, você precisa de uma quantidade de informações prévias que a gente chama de teoria, de forma geral. Que são conhecimentos já estabelecidos, um corpo de conhecimento já estabelecido e consensual até certo ponto. Você dá isso como fato e constrói perguntas que são as suas dúvidas. A gente pressupõe que esse conhecimento está estabelecido, por mais que ele seja tentativo. E, a partir disso, a gente vai construir novas perguntas. Quando os empiristas falavam lá atrás que a gente ia olhar para a natureza e a natureza ia se revelar para a gente, eles estavam esquecendo desse papel. O que eu sou hoje é fruto, é consequência de todas as minhas experiências desde que eu nasci até hoje. Tudo que eu sei e fato rápido sobre a minha vida, eu fiz um curso de confeitaria alguns anos atrás, eu olho para o mundo e eu geralmente vejo comida nos lugares. Então, se eu chego numa sala e tem algum prato de comida, é o primeiro lugar que eu vou olhar lá no prato. e eu vou ver se é glacê, se é bolo, se é merengue, se eu posso comer. Principalmente. Então, se eu não tivesse tido essa experiência, eu ia olhar para uma sobremesa e eu ia falar hum, será que é gostosa? E hoje eu olho hum, será que é ganache ou será que é brigadeiro? Esse conhecimento, então, é o que guia as nossas perguntas. Eu só consigo construir uma pergunta porque eu tenho esse conhecimento anterior e esse conhecimento muda tudo. As minhas perguntas dependem desse conhecimento. Então, a natureza ela não se revela para mim porque a revelação ela depende do que eu já sei. Mas o legal disso que a Rena falou é que mostra também que além da ciência não ser linear, ela também não tem aquela objetividade, aquela questão nossa, é pronta, não tem como ser reinterpretada. Até porque ela é feita por pessoas que têm histórias e viveram em contextos e foram criadas em realidades diferentes. Então, sempre vai ter uma questão da produção científica dentro da subjetividade daquele cientista ou mesmo de quem está lendo aquele trabalho. Então, sei lá, acho que tem algumas questões científicas que a gente busca entre bilhões de aspas ser o mais neutro possível. É que essa é uma péssima palavra. Mas ter menos variáveis fora do controle possível. Mas, assim, invariavelmente, por exemplo, se eu pego o meu trabalho ou do Caramelo principalmente ou da Rena também, se a gente fosse trocar os nossos trabalhos e agora vou analisar o dele, ela vai analisar o meu, é possível que em alguns elementos a gente tenha uma diferença de interpretações, até porque o referencial teórico dela pode ser diferente do meu. Então, é isso que ela falou, você vai trazer teorias para análise dos seus dados, para formulação das suas perguntas e tal. Então, acho que também tem esse elemento que é importante na produção de ciência. no nosso trabalho a gente ainda discute no nível da categoria, né? No trabalho da Camila, a gente tem as categorias como dadas já, como estabelecidas. Se eu vou medir a sua altura, eu não vou ficar inventando uma métrica não, porque eu não sou inglesa, né? Eu não faço barril, barril imperial. eu uso o sistema métrico e ok, está todo mundo ok com o sistema métrico, mas na educação o papel da teoria é tão mais forte dentro da definição do que você está estudando que interfere até em que categoria você vai construir. Eu acho isso fascinante, assim, fica muito mais claro nas ciências humanas como a gente é dependente dessa teoria que lá na biologia a gente ignora, a gente passa batido. Finge que não existe, né? Finge que não existe, é. Porque na verdade, na verdade só é consensual. Exato. Isso é bem legal, porque às vezes parece, ou não sei, eu tenho a impressão de que as pessoas acham que cientistas sabem fazer perguntas do nada. E aí, nossa, como ele teve essa ideia, que gênio. Então surge essa ideia de genialidade ou de como se fosse algo natural. Inato. Inato. Isso, era a palavra que eu queria. E não, existe um trabalho por trás, tanto da pessoa que está fazendo a pesquisa, no caso, ela tem uma subjetividade própria, ela tem interesses próprios, e isso vai guiar a pergunta que ela vai fazer, quanto o esforço dela em atuar naquela área. Quanto que ela lê ou quanto que ela participa de pesquisas e trabalhos e reuniões, isso vai fazer com que a pergunta se estabeleça ou que seja feita de maneira mais robusta. Então não é algo natural fazer perguntas boas ou fazer perguntas por si só. Muito pelo contrário, né? Não. É difícil pra caceta. A genialidade das pessoas, eu acredito sim que existem gênios e gênias no mundo, mas a genialidade ela não está na criação de uma coisa do zero pro cem. Ela, a pessoa, ela é genial em muitos momentos, mas ela é genial porque ela está usando o conhecimento que já está estabelecido por alguém. E o exemplo que eu gosto bastante de usar é o do Charles Darwin, né? Gênio maior, ninguém pode encostar na genialidade dele dentro da biologia, as pessoas são sensíveis a isso. Mas ele não, ele é genial, eu acho que ele foi genial, mas ele foi genial porque ele pegou o conceito do Lyle pra geologia e fez uma analogia pro sistema, pros seres vivos. E eu acho isso genial, aliás, várias das grandes teorias científicas são analogias entre um campo e outro. A gente olha pra isso e fala, ah, ele só fez uma analogia, a gente desmerece a real genialidade das pessoas. É do Lyle ou do Malthus? As duas, a do Lyle é a do gradativismo, então que as camadas geológicas elas vão mudando aos pouquinhos e a do Malthus é a do PA e PG, né? Que a população cresce por PG e o recurso cresce por PA, então falta recurso pra parte da população. Que é a carregaria disputa e seleção. Exatamente, exatamente. Então a teoria tem um papel na construção do conhecimento, muito importante. E aí, por outro lado, não é só a teoria, né? Assim, eu não tô fazendo elucubrações da minha cabeça doida sobre como o mundo deveria ser. Ah, eu acho que tem que ter unicórnio, então tem unicórnio. Não, mas cadê? De linha, em linhas gerais e de uma forma bem errada, me desculpem os filósofos, era o que os racionalistas achavam, né? Então as explicações que estão dentro da minha cabeça são as que servem pro mundo porque elas foram construídas dedutivamente. eles negavam essa necessidade de relação com o mundo empírico. Então você falou de duas escolas, os racionalistas e os empiristas, os empiristas tinham falado anteriormente. Isso. Os racionalistas, eles tentam explicar o mundo com base só no que eu tenho na minha cabeça. Isso, e por deduções lógicas. Deduções lógicas. E os empiristas acham que o mundo vai se revelar pra você de alguma forma porque a informação tá lá, você só precisa olhar. Não é que você não viu direito. E você falou agora de um dedutivismo lógico. Tô falando de dedutivismo lógico no sentido da lógica mesmo, de argumentos dedutivos, né? E aí a gente entra pra um mar de coisas que dentro da filosofia que é a lógica, que é uma área da filosofia que estuda os processos de raciocínio. Eu já tive, eu já fiz alguns cursos de filosofia e geralmente começa a primeira aula com a pessoa falando assim, o que vocês acham que é a lógica? E aí eles nunca respondem. E é alguma coisa como estudar os processos de raciocínio e de inferência, mas é, pode ser que não seja. Então assim, é, fica aí, essa dica, sei lá. Mas é basicamente isso, a gente raciocina e a gente chega a conclusões por formas específicas. E aí a lógica vai olhar essas formas com carinho e amor e vai começar a classificar quais são essas formas. Então os argumentos, quando a gente, pra gente falar em argumento, a gente precisa falar de sentenças específicas e situações específicas. Então, quando eu digo essa porta é verde ou você é alto, eu tô fazendo uma sentença afirmativa, ela tem valor de verdade. Eu falo, você é homem, você é mulher, diferente de por favor fecha a porta. Então os argumentos nunca estão em frases desse tipo por favor fecha a porta, porque eu não consigo julgar se por favor fecha a porta é verdade ou é verdade ou é falso. Então tudo que a gente vai analisar se é verdadeiro ou é falso é objeto da lógica. E aí a gente vai olhar então, eu vou concatenar sentenças desse tipo pra construir outras sentenças a partir dessa. E aí a gente sempre tem em qualquer curso, em qualquer pessoa que fale de filosofia, ela vai falar sobre o argumento do Sócrates todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então eu fiz duas afirmações sobre o mundo e dessas duas se deduz uma terceira. Então esse seria um processo de dedução. Exatamente. É um processo dedutivo em que você tem duas afirmações, logo sua conclusão, duas afirmações verdadeiras, logo sua conclusão é verdadeira. É isso aí, é nessa linha mesmo. E aí a gente vai dizer que os argumentos eles vão ser dedutivos se dessas duas primeiras frases, se essas duas primeiras frases forem verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira, necessariamente tem que ser verdadeira. Então se você falou duas frases e a terceira que se segue das duas anteriores pode não ser verdadeira, você não está mais falando um argumento dedutivo. Só que quando a gente faz... vamos olhar para o argumento e vamos... Vou dar um segundo exemplo para a gente conseguir brincar. Eu falo assim para você. Todos os gatos têm cinco pernas. Boris é um gato. Logo, Boris tem cinco pernas. Ele é um argumento exatamente da mesma forma que o do Sócrates. Só que você tem a vontade de virar e falar que esse argumento não é dedutivo. Porque afinal de contas você sabe que gatos não têm cinco pernas. aí o lógico vai dizer para você não interessa se a frase de fato é verdadeira ou não. Se ela for verdadeira a conclusão tem que ser verdadeira. Então a avaliação lógica do argumento ela... Desculpa a palavra mas eu não consigo expressar de um outro jeito. Ela está cagando para a realidade. Não interessa se é verdade ou não. Mas se for verdade aquela conclusão tem que ser verdade. Enquanto que você tem argumentos que mesmo que aquelas duas frases anteriores sejam verdadeiras a terceira pode não ser verdadeira. Como todos os dias o Sol nasceu. Hoje vai começar um outro dia então o Sol vai nascer. Eu tenho uma boa. Vai. O mar é feito de água e sal existem bolachas feitas de água e sal logo o mar é uma grande bolachão. É ótimo isso. Eu acho que circulou na internet esses dias. Esses dias? Eu acho que sim. Não, mas é porque alguém tinha falado alguma cagada de nutrição e tinha esse negócio no meio. Alguma amiga minha que tinha me mandado. Quando a gente olha para esse argumento é pergunta da professora esse argumento ele é dedutivo ou ele é indutivo? Já que a gente já sabe a definição de um argumento dedutivo e de um indutivo. A gente só falou de dedução. A gente só falou de dedução, né? Então vou dar o conceito. todo argumento que essas duas primeiras frases se elas forem verdadeiras a terceira pode não ser verdadeira a gente chama de argumento indutivo. Então essa é a distinção consensual dentro da filosofia entre o que é um argumento dedutivo e o que é um argumento indutivo. Se a conclusão tiver que ser verdadeira dadas as premissas ele é dedutivo. Se ela puder ser verdadeira mas não necessariamente ele é indutivo. No seu exemplo o mar é feito de água e sal existem bolachas de água e sal logo o mar é uma grande bolacha. A conclusão ela é possível ou ela é necessária? Ela é 50% Para ter graça a graça é que a gente assuma que ela é necessária porque se ela for possível aí não tem graça. Beleza faz sentido. O lance não é necessário justamente não é necessário até porque a gente sabe que não é mas o seu argumento aqui ele é indutivo porque a gente está comparando duas coisas pontuais o mar é um caso pontual a bolacha de água e sal é uma dentre várias então quando eu pego dois casos particulares eu estou fazendo você fez aqui foi uma analogia e analogias por princípio são indutivas se eu comparo A com B como é que eu faço uma analogia? Eu e a cirrose somos mulheres eu e a cirrose fazemos biologia eu luto jiu-jitsu logo a cirrose luta jiu-jitsu então eu pego características em comum entre duas coisas e eu faço uma inferência de que se eu tenho todas essas aqui então esse outro aqui também vai ter essa categoria Isso é indução Isso é indução porque existe uma probabilidade dentro desse argumento de que não seja mas argumentos desse tipo são fontes de piada tem várias piadas muito boas sobre sobre analogias no geral eu acho até que aqui tem umas mas então isso não é dedutivo não isso não é dedutivo isso é indutivo você ficou triste de que é indutivo não não sei se é triste eu tava pensando mas eu acho que a piada é porque a gente acha que é dedutivo é isso o que eu falei tava certo a piada é porque as analogias elas a gente faz muitas analogias no dia a dia e aí a hora que a gente faz uma analogia dessas ela ela dá um congelamento mental assim né tipo tela azul é uma tela azul eu faço tantas analogias do meu dia a dia porque que eu não posso fazer essa opa então acho que as minhas analogias talvez não possam ser feitas também daí vem a graça ou desespero ou ou não né você nunca mais vai conseguir fazer piada na vida tipo estragando a piada com Renata tava pensando na piada ainda desculpa a água e o sal juntei os dois não é uma bolacha porque porque quando eu jogo o sal na água não vira uma bolacha o que eu tava pensando é que o que eu sempre achava que sempre quando eu tinha duas premissas e uma conclusão era sempre um argumento dedutivo ah isso é uma ótima coisa nesse caso tava errado porque a minha premissa tava errada e não porque eu tava fazendo um argumento indutivo entendeu a sua dúvida era essa entendi tá não as suas premissas elas não estão erradas né porque o mar o mar de fato tem água e sal e bolachas também a maioria delas também tem água e sal então as suas frases elas são verdadeiras só que a sua conclusão ela não é necessária dadas as suas premissas tem uma coisa bem legal que é assim vamos por partes então eu não preciso ter duas premissas e uma conclusão eu posso ter oitenta premissas eu posso ter uma só e vai continuar sendo um argumento é as premissas por si só elas vão ser verdadeiras ou falsas e do jeito como eu concatenar premissas vai me dar argumentos diferentes um argumento indutivo ele pode virar dedutivo se eu te der mais uma premissa que era o que faltava dentro do quebra-cabeça entendi o argumento dedutivo ele já é o quebra-cabeça feito eu posso adicionar quantas premissas forem que não vai fazer diferença então no argumento do Sócrates se além de eu falar pra você que todos os homens são mortais falar que Sócrates é homem virar e falar que o mar é feito de água e sal aí eu concluo Sócrates é mortal ele não tá eu não mudei nada no argumento eu só te dei uma informação que não procede no meio do caminho mas o argumento não mudou e você falou pra gente um pouco sobre os argumentos indutivos e o que seria um argumento dedutivo e eu fico pensando aqui um argumento é a mesma coisa que uma opinião existe um processo lógico diferente entre um argumento e uma opinião uma opinião pode a gente pode dizer que uma opinião ela tá dentro do argumento ela pode estar dentro de um argumento a opinião ela é a conclusão do seu argumento lá eu falo chego então e falo a Angelina Jolie é uma ótima atriz essa é uma opinião essa opinião ela pode estar embasada em outras informações ou pode ser simplesmente o meu desejo eterno pela Angelina Jolie que eu imagino que deve ser compartilhada por 90% da população então o que que eu vou usar de informação pra transformar a minha opinião numa afirmação eu vou dizer que ela já foi nomeada a Oscar eu vou dizer que ela atualmente além de ser atriz trabalha como diretora o que o que por si só parece não se garantir então eu preciso ir um pouco mais além dentro do cinema a premiação para bons atores e boas atrizes chama Oscar uma delas né tem trocentas mas a mais famosa é o Oscar e as pessoas que ganham o Oscar são consideradas os melhores atores eu não lembro se a Angelina Jolie já ganhou algumas enfim seria esse tipo de informação que eu usaria pra sustentar essa afirmação e em relação ao que eu falei dela ser diretora eu tô usando outros pressupostos eu tô usando o pressuposto de que pra você ser um diretor você tem que entender o trabalho do ator a fundo saber o que que o que que você precisa de um ator ou não e aí eu tô dizendo que porque você sabe você também consegue fazer veja bem tem um monte de informações dentro da minha fala a Angelina Jolie é uma boa atriz que estão escondidas e se eu não colocar pra você a hora que a gente tá conversando você pode simplesmente falar assim ah e daí e aí então isso seria a diferença entre opinião e argumento um outro exemplo que um professor amigo meu usa é de times de futebol não sei se vocês torcem pra algum time de futebol eu torço mas eu não acompanho muito não eu sou corintiano você é corintiano então vamos lá pegar o corintiano de exemplo eu sou um zero à esquerda de futebol e eu vou começar a falar as neira agora então você vai virar e vai falar assim pra mim ah o corintiano é o melhor time de futebol que tem no Brasil e aí eu vou falar tá correto verdadeira verdadeira sim e eu vou falar essa sua opinião aí ela não diz nada pra mim você pode virar pra mim e falar então o número de campeonatos ganhos é uma ótima definição pra o que é um bom time de futebol o corintians tem x campeonatos ganhos não tenho a menor ideia então o corintians é o melhor time de futebol que tem no Brasil aí eu posso usar essa informação e falar legal ótimo mas eu não concordo com sua premissa eu não concordo que o número de campeonatos que um time ganhou é a melhor informação pra gente acessar se esse time é o melhor time ou não e eu vou dizer o melhor jeito de eu acessar é o número de jogos ganhos que esse time teve num período então sei lá todo mundo fala seleção de 72 então pega aí o ano de 72 e pega essas pessoas e vê um time formado por essas pessoas ganhou quantos jogos então esse é o melhor time que o corintians já teve e nessa época o corintians pode ser que tenha sido o melhor time mesmo do Brasil e aí você vê como a conversa fica mais interessante porque eu consegui acessar o porquê que você acha o que você acha e aí a gente sai do coração sai da torcida pela torcida e começa a analisar o mundo talvez você muda de time não sei você não torça mais pro corintians depois de começar a olhar pra essas coisas não sei mas enfim eu já tinha feito essa análise toda então é isso a opinião e o argumento elas se diferenciam nisso e se eu tivesse que resumir é porque em cima da opinião não tem conversa e em cima do argumento tem uma vez que eu acessei porque é que você pensa o que você pensa eu consigo continuar conversando com você e também mostrar o que eu penso talvez a gente chegue num meio termo talvez a gente vê que a gente concorda nas premissas mas discorda da conclusão ou que troque premissas ou que troque premissas realmente essa sua premissa é muito mais interessante do que a minha isso tem tudo a ver com a ciência a gente na ciência olha pras premissas o tempo inteiro e a gente usa premissas o tempo inteiro pra construir as perguntas e enfim fazer afirmações então eu falo assim bom numa espécie de serpentes específica machos são maiores do que fêmeas então existe combate entre machos pelas fêmeas pra copular aí você vai virar e vai falar assim nossa tudo isso com base no tamanho do macho e da fêmea aí eu vou virar pra você falar de volta que nas espécies de serpentes quando existe esse dimorfismo sexual pros machos os machos serem maiores há combate entre machos aí você pode virar e falar bom mas pode ser que essa espécie seja diferente você tá atacando então a premissa que eu usei pra fazer essa conclusão aí o que é legal é que a gente então falou da diferença lógica entre os argumentos então eles podem ser dedutivos ou indutivos e tem a avaliação dos argumentos que é a avaliação material que a gente olhar pras premissas e ver se as premissas realmente são verdadeiras isso faria do argumento ser um bom argumento ou não? é isso aí a gente tem três linhas de ver se um argumento é um bom argumento vou pegar uma cola aqui que eu acho um livro super bacana da Patrícia Velasco chama Educando para a Argumentação super recomendo leitura fácil e aí então ela vai falar aqui pra gente que são três tipos a avaliação lógica do argumento que é essa avaliação se as premissas são verdadeiras a conclusão tem que ser verdadeira ou ela pode ser verdadeira a avaliação material dos argumentos que é olhar pra cada uma daquelas sentenças e duvidar da verdade delas será mesmo que isso é verdade? e a terceira é a avaliação retórica dos argumentos que é quão persuasivo ele é quão convincente o seu argumento é no fim da história que você contou então um bom argumento pode ser um bom argumento de acordo com a lógica mas ser um péssimo argumento de acordo com a retórica e quem vai dizer é o seu público e o que ele está avaliando naquele momento então o melhor argumento é o que é o que a plateia quer ouvir né assim que tipo de avaliação a plateia está fazendo nesse sentido né se a plateia quer argumentos dedutivos sempre você precisa fazer argumentos bons de acordo com a lógica se a plateia quer argumentos convincentes você pega uma pessoa que tenha bastante retórica e coloca ela pra falar qualquer conjunto de informações que você queira seja lá de onde elas foram tiradas sem nenhum compromisso que aqueles argumentos realmente sejam verdadeiros logicamente corretos nem materialmente corretos as informações dentro daquelas premissas podem estar erradas também né podem não ser verdadeiras então ser bom em retórica é ser bom em desencadear ideias em convencer pessoas independente se as premissas da minha ideia são corretas ou não é isso exatamente isso a gente começou o episódio falando sobre como se constrói conhecimentos científicos como se faz ciência então a gente passou por vários conceitos antes acho que explorou bastante sobre a lógica dedutiva a lógica indutiva e a construção de um argumento e agora acho que seria legal a gente aplicar tudo isso na construção do conhecimento científico então como que a gente conseguiria então aplicar tudo isso pra fazer ciência e quais as limitações que esse tipo de raciocínio pode ter também na hora de fazer na hora de construir conhecimento científico certo a gente então a gente constrói conhecimento de diferentes formas uma das uma das é simplesmente descrevendo padrões e quando a gente descreve padrões a gente está enumerando informações sobre o mundo dada a enumeração a gente chega a uma conclusão um jeito simples de fazer isso é o trabalho do Gollum queria distinguir em que período do dia os bichos eram ativos ou não eu não necessariamente tenho um chute sobre qual é o período do dia que eles vão ser ativos eu vou lá e eu descrevo esse padrão dado que dos 60 bichinhos que a gente analisou 40 estavam ativos de dia essa espécie é majoritariamente diurna certo eu fiz aí então um argumento indutivo probabilístico ou semi por enumeração vai e aí eu acho interessante a gente discutir isso porque existem inúmeros tipos de argumentos indutivos quando eu estava até a faculdade assim até bem no meio da faculdade eu entendia por argumentos indutivos argumentos enumerativos eu enumero coisas cisnes exemplo do cisne um cisne é branco outro cisne é branco outro cisne é branco então todos os cisnes são brancos mas existem e aí eu vou mostrar para vocês vocês vão fazer cara de ó só para o ouvinte acreditar esse livro desse tamanho tem obrigado é pra ser que ela é abrindo ó são 430 páginas ele tem em torno de 60 esquemas argumentativos dos quais 59 são indutivos e aí você vai ter vou ler alguns aqui para vocês então eu tenho argumentos de causa para o efeito eu tenho argumento de ignorância eu tenho argumento de autoridade eu tenho argumento de exemplo eu tenho argumento de opinião pública todos esses tipos de argumento eles são indutivos e eles não necessariamente são por enumeração e a própria analogia que a gente falou do Darwin com os outros cientistas ou a do do mar são argumentos indutivos também então ao contrário do que eu aprendi ao longo da minha vida escolar a ciência ela tem muito mais argumentos indutivos do que dedutivos e isso não faz dela pior ou melhor eu não sei se eu me perdi mas eu estou seguindo aqui uma linha de raciocínio tá gente se eu viajar vocês me avisam quando uma outra forma da gente fazer ciência seria a gente testar hipóteses então eu tenho um chute educado digamos assim dado que eu sei um monte de informações sobre o mundo quando eu olho para esse pedacinho aqui eu acho que eu sei como ele devia se comportar e aí eu vou lá e testo se ele realmente se comporta do jeito como eu acho que ele devia se comportar isso é um teste de hipótese em termos gerais o teste de hipótese ele tem então passos indutivos e o que alguns filósofos vão chamar um passo dedutivo então ele vai chamar método hipotético dedutivo o passo dedutivo dentro do método é a passagem do que eu acho que tem que ser para o que eu espero de resultado do meu teste e agora começa a ficar difícil de falar sem desenhar eu quero testar a ideia de que temperos esse é um trabalho muito interessante que eu esqueci a fonte mas eu posso mandar para vocês depois vocês disponibilizarem no site é um trabalho em que eles testaram o efeito antibiótico de temperos então você usa tempero nas comidas e eu falando de comida de novo você usa tempero na comida e esse grupo de cientistas então fez a pergunta de qual é o papel do tempero na comida então se é para dar sabor ou se é para alguma coisa a mais e eles foram testar o fator antibiótico dentro dos temperos eles acham então que tem um fator antibiótico e como é que eles vão testar isso se aí eu faço a formulação se temperos são antibióticos quando eu olho para receitas em lugares que tem maior proliferação de micro-organismos eu vou ter mais temperos do que quando eu olho para regiões do globo que tem menor proliferação de micro-organismos faz sentido isso e aí eles então aí está o passo dedutivo do nosso método se isso daqui for verdade isso daqui tem que ser verdade que era a nossa definição de argumento dedutivo legal aí eu planejo aqui um teste como é que eu descubro se as receitas dos trópicos dos trópicos não mais perto do Equador tem mais temperos do que as mais perto dos polos eles fizeram um levantamento gigantesco de receitas e existe uma correlação entre o número de temperos que você coloca em receitas com carnes e a região do globo em que você está enquanto na região do Equador você usa algo em torno de seis temperos por receita perto dos polos você usa de zero a dois temperos por receita e aí eles falaram legal essa evidência é interessante mas ela não é forte o suficiente certo existe uma correlação e pode ser uma correlação espúria pode ser que ela não faça sentido então aí eles foram fazer outro teste então se de novo se temperos tem efeito antibiótico placas com bactérias vão ter crescimento diferenciado com ou sem o tempero lá dentro e aí você tem um resultado que eu acho lindo de que cebola e alho matam 98% das bactérias que eles testaram nas culturas é animal aí tem vários tipos de pimenta cominho tomilho tá tudo lá e tudo tem algum efeito antibiótico é bem bonito esse trabalho e essa parte dos antibióticos das placas tá num livro de comportamento animal do Alcock se alguém estudar isso estiver por aí passando dá uma olhada é bem legal então se essa hipótese é verdadeira eu vou ter esse resultado aqui por outro lado pra gente chegar nessa hipótese desculpa a enrolação pra gente chegar nessa hipótese eu parti de vários argumentos indutivos de diferentes formas não só por enumeração por analogia por causa e efeito por autoridade né pode acreditar que tem o argumento de autoridade seria porque eu acho né tipo porque eu acho deve ser né e sendo quem eu sou claro sendo quem eu sou eu posso achar exato e é interessante pensar que a gente lê um monte de artigo tem um monte de artigo científico disponível no mundo desses vários trabalhos foram feitos e não chegaram a conclusões que foram hipóteses corroboradas então imagina que deve ter um monte de hipótese de autoridade sendo testada loucamente no mundo só que a gente não tá tendo acesso né assim a gente tem acesso a uma parte das informações então quando você falou dos tipos de métodos que a gente tem pra fazer ciência a gente viu que não é só um método né porque muitas vezes nas aulas mesmas a gente ouve falar de método científico como se existisse um único método e o mais falado assim sempre foi o método hipotético dedutivo inclusive quando a gente pensa em fazer ciência ou pensa num método científico vem esse nome na nossa cabeça o hipotético dedutivo mas só agora nas conversas que a gente já viu que tem vários outros o de enumeração mesmo que você não tem uma hipótese a priori você só descreve padrões e o hipotético dedutivo que seria um com pergunta hipótese e previsão isso e você ainda pode ir pra outras áreas da ciência daí você vai mais pras ciências humanas em que você vai usar a hermenêutica a fenomenologia que assim eu não vou nem tentar explicar porque não chega perto do que eu faço mas se você tem interesse vale a pena ir atrás desses dois grandes nomes que são duas formas completamente diferentes de se fazer ciência também que estão relacionadas são outras formas de relacionar evidência do mundo real e teoria eu tenho uma coisa mas eu nem sei se entra na verdade quando eu estava montando o meu mestrado desde o começo eu sabia que ele não ia seguir um roteirinho de science hard assim hard science que a gente fala e aí eu fiquei muito o que quer dizer com hard science pensando que vai seguir necessariamente o hipotético dedutivo e aí ficou entre ficou meio misturado quando eu comecei a pensar assim porque eu queria inconscientemente seguir porque é isso que você falou a gente acaba conhecendo mais ouvindo mais falar do método científico enquanto método hipotético dedutivo e aí eu comecei a montar um modelinho e depois meu orientador falou assim olha mas por que você está se enxugando tanto nas possibilidades para fazer para usar cara vai usando os métodos possíveis dentro do seu trabalho e foi um custo assim por incrível que pareça embora eu já estivesse na área da educação às vezes dá aquele negócio assim nossa mas será que será que está está podendo assim eu ir para esse lado eu fazer uma análise assim não é exatamente um teste de hipótese e fica aquela insegurança às vezes de uma questão sair meio torta é até uma coisa que aconteceu comigo e eu vejo acontecer com pessoas que me procuram quando elas têm interesse em pesquisar com educação que a primeira ideia que eu tive quando eu fui falar com a minha orientadora foi tipo ah pega lá faz uma sequência faz um material aí você aplica em metade das crianças na outra metade não você faz um teste antes e depois e vê o que elas aprenderam era tipo isso é tipo isso e as pessoas em geral quando elas vêm me procurar falando assim ah tem interesse como que é eu pensei nisso elas vêm com essa ideia e aí vocês assim você não tem contato ainda com todas as questões em educação que primeiro tem o dilema ético de você pegar metade das suas pessoas elas não são ratinhos com todo o respeito aos razores mas você pegar metade e tratar de uma maneira totalmente diferenciada e fora que cada pessoa é cada pessoa você não vai conseguir falar que aquele grupo agiu diferente só por causa da pequena mudança que você exatamente pode ser que você pegou a metade do grupo que é entusiasmada e falou eu topo e a outra metade virou e falou não porque ela já não tem interesse em biologia por exemplo então tem várias questões aí que também tem uma diferença de procedimentos tem várias coisas legais disso que vocês falaram e como pessoa que também migrou para a educação também passei por uma fase dessa daí de testar sequência didática nos coitados e em linhas gerais o que eu acho que é importante a gente ter na cabeça a gente pensar que pergunta que a gente está respondendo essas perguntas de será que essa sequência didática é melhor do que outra realmente elas só vão poder ser testadas nesse jeito que você falou pego um grupo de alunos aplico essa sequência nova mágica que eu inventei só eu inventei ninguém mais e numa outra parte eu não faço isso apesar dos conflitos éticos que isso pode trazer se você tem jeitos de contornar e pessoas respondem perguntas como essa ao redor do mundo sem problema nenhum então elas são perguntas factíveis mas o que é interessante de discutir é será que essa é a pergunta mais legal de perguntar em educação mais do que beleza eu inventei a sequência didática canônica que vai resolver todos os problemas do universo não é bem assim porque sempre vai depender do contexto sempre vai depender de um monte de outros fatores que aí vai para o que eu chamo de fatores de confusão você tem grupos sociais socioeconômicos você tem países você tem contextos culturais que diferenciam completamente as conclusões que você vai tirar a sua pergunta vai deixar de ser canônica do jeito a sua resposta vai deixar de ser tão canônica quanto você gostaria que fosse outra coisa é interessante a gente pensar nisso que você falou Marx da sensação de estar ou não fazendo ciência numa época em que a gente começa a valorizar a síndrome do impostor e a depressão dentro da ciência é importante e afirmativo defender que as pessoas elas se sentem não fazendo ciência quando elas não são geniais quando elas não são não seguem o método científico que elas aprenderam na escola isso é muito perturbador você olhar e falar não o que eu estou fazendo não devia ser assim estou errada nossa eu sou um lixo que merda e quando a gente começa a abrir os olhos para os outros métodos a gente começa a olhar para o nosso trabalho com um pouquinho mais de amor então eu só queria ressaltar nada a ver com o assunto mas eu acho que é importante ressaltar sempre isso é porque existe essa valorização mesmo dentro da própria ciência a valorização de um trabalho que teste hipótese porque um trabalho descritivo às vezes é só descritivo não é à toa que a taxonomia está hoje dentro da área de biologia com falta de pesquisador então está perdendo taxonomistas eu acho que o do Vilela por exemplo é um dos últimos taxonomistas de drosófila no Brasil não tem mais gente que sabe identificar drosófila aqui então porque existe essa desvalorização da pessoa que só descreve espécies ou só sabe identificar espécies só né entre aspas eu fiz as aspas mas isso não aparece isso não aparece no áudio que método que você usa eu? é descrição de padrão então eu tenho umas eu acho que podem acontecer dois padrões na verdade nos resultados que eu quero aí a hipótese um é de que vai acontecer o A e a hipótese dois é de que vai acontecer o B mas eu coloquei nessas linhas porque existe essa valorização e eu crio uma bolsa e aí eu fui orientada a escrever dessa forma mas desde sempre a gente sabia que isso só estava assim em vias de projeto que na verdade o que eu vou fazer é uma descrição de padrão a famosa teoria dos 50% do nosso host ou é ou não é ou é ou é tem 50% de chance de ser cada um mas agora já tem um spoiler da dissertação da C 50% vai ser e 50% vai ser B pode não ser nenhum dos dois então a gente falou aqui sobre a supervalorização que existe no método hipotético dedutivo em detrimento de outros métodos que existem na ciência só na ciência aqui a gente puxa a sardinha para as ciências biológicas porque é a nossa área mas existem outros métodos que a gente não tem conhecimentos nas humanas ou nas exatas o que seria então esse método hipotético dedutivo a gente tem uma ideia de que ele tem algumas etapas a priori que seria pergunta hipótese e previsão mas rena você quer falar um pouquinho para a gente sobre o que seria exatamente o que seria exatamente o método hipotético dedutivo eu gosto muito da definição que um pesquisador chamado Anton Lawson dá que é a partir de uma observação esquisita do mundo você constrói uma pergunta essa pergunta tem inúmeras respostas possíveis e você vai dizer uma delas e essas respostas possíveis são chamadas de hipótese você vai construir um teste para testar se a sua hipótese é a melhor resposta para aquela pergunta ou não e esse teste tem um resultado esperado que é a previsão uma vez que você fez o teste de fato você tem o resultado observado que você vai contrapor com aquilo que você esperava e aí você chega numa conclusão que no caso do Gollum por exemplo era só mais uma pergunta os ratos os roedores não estavam se comportando do jeito como ele esperava que tivessem ele não tinha a menor ideia do porquê isso gerou outro trabalho então a ideia é que a cada conclusão você gere pelo menos mais uma pergunta no dia a dia a gente faz isso o tempo inteiro tem vários exemplos o caramelo comentou sobre o exemplo do carro nosso carro quebrou acho que esse exemplo ele é bem bom porque eu não entendo bolufas de carro quando meu carro quebra eu pego o cartão e ligo para o seguro o que você faz caramelo quando o seu carro quebra e não pode ser igual a resposta da Rena tem que ser outra coisa ai meu Deus eu chuto eu não posso ligar para o seguro eu não posso ligar para a minha mãe para ligar para a sua mãe então eu sou uma pessoa mais jovem mora com a mãe minha mãe está lá para ele buscar traz minha manta não mas imagina que você está aqui na bio seu carro não está funcionando e aí você vai ligar para a sua mãe ela vai falar que seu carro não está funcionando e ela vai te perguntar primeiro ok tá bom antes de ligar para a minha mãe de importuná-la você abre o capô do carro e finge que sabe bom você pode primeiro colocar a chave ligar e ver se dá o contato e acende as luzinhas e tem alguma luzinha primeiro vê se acende as luzinhas se não acendeu já está ruim se acendeu as luzinhas vê se não acendeu nenhuma luzinha diferente uma vermelha ainda mais se for vermelha se for vermelha aí é ruim menos aquele ponto de exclamação dentro de um círculo que aqui eu leço ao freio de mão uma vez eu saí com umas amigas que elas elas pararam o carro no meio do negócio falaram gente eu estava em outro carro assim gente meu tem uma luz vermelha ligada aqui elas não tinham baixado todo o freio de mão eu já viajei algumas centenas de quilômetros com o freio de mão puxadinho um pouquinho sabe só estraga o carro nem freia porque só aciona a luzinha mas enfim aí tá bom você acendeu a luzinha ali não tem nenhuma luz acendeu a luzinha da bateria aí o que você faz não eu posso tentar encontrar um amigo pra fazer a famigerada pepeta da da bateria é pode ser pode ser Marques seu carro está aí seu carro está aí Marques tá você tem os cabos eu não tenho os cabos não tenho os cabos então já era e agora voltando pro seguro voltando pro seguro quando acaba a bateria quando acende a luzinha da bateria ela acende porque o carro não ligou né ela não acende só necessariamente porque a bateria acabou quando você liga o contato e ele quando você está dirigindo ele morre a bateria acende e não necessariamente ela está estragada ali ou descarregada de alguma forma o carro morreu simplesmente e então a bateria pode não ser o seu único problema ou o único ou ou a fonte do seu problema pode ser como é que você acessa essas informações eu estou te dando um monte de informações novas então eu estou te dando um monte de teoria sobre o sistema de conhecimento sobre o sistema e aí eu vou dizer pra você assim se o seu carro não ligou provavelmente é porque ou a bateria riou ou ele está sem combustível pode ser faz sentido? aí tem que olhar se a setinha está no E ou no F e tem que ter um pequeno conhecimento de inglês pra saber qual dos dois é qual conhecimento teórico da língua inglesa exatamente então a cada uma dessas etapas que a gente fez a gente fez pequenos testes de hipótese certo? primeiro o carro morreu se alguma luz acender significa então minha hipótese é se alguma luz acender meu carro tem algum jeito aí eu olho lá acendeu uma luzinha não estou tão mal primeira primeira checagem entre observado e esperado foi feita beleza olhamos pra luzinha da bateria está lá e aí você me deu essa informação que eu não sabia se está no E é o combustível? é empty está vazio está vazio combustível e se está no F é full ah então pronto aí então se estiver no E você está sem combustível e sua bateria provavelmente está ok outro teste de hipótese se está vazio não se está cheio você ainda vai olhar a bateria e ver se a bateria está funcionando ou não me dá um exemplo de teste para a hipótese de se a bateria está funcionando ou não você tenta ligar se ele fizer só não ligar só a bateria já era eu ia dar um exemplo muito mais idiota tentar ligar o som eu ia ligar o rádio se o rádio ligasse é porque a bateria do carro ainda está funcionando se se eu tentasse ligar o rádio e o rádio não funcionasse eu ia ter certeza que a bateria é o meu problema você ia ter fortes evidências eu ia ter fortes evidências mas eu poderia ter um problema em algum lugar do carro e no rádio também e a ciência é feita dessa forma muitas vezes a gente faz esse tipo de resposta justamente o carro não ligou e o rádio também não ligou então deve ser a bateria aí alguém vira lá pra você e fala não fofa essa correlação existe mas ela não é a única explicação também tem aqui uma outra possibilidade você já testou isso? ah não testei então testa aí ah é verdade então a ciência ela caminha muito desse jeito muito parecido com esse jeito que a gente faz no dia a dia assim vai testando e reunindo evidências pro que explique melhor aquele cenário ah isso é muito legal então gente porque na real a gente usa o método hipotético dedutivo essas deduções esse levantamento de hipótese teste de hipótese o tempo inteiro então a gente usa muito cotidianamente e isso é aplicado na ciência mas acho que todo mundo aí em casa já fez em alguma instância seja na vida escolar seja pra resolver problemas com a família qualquer coisa quando seu cachorro tá doente o seu filho tá doente a primeira coisa que você vai pensar é sobre o que você comeu uma hora atrás pra ver se não tá passando mal enfim acho muito bacana que a gente conseguiu discutir isso e legal que no episódio de hoje a gente conseguiu passar bastante assim desde como se constrói ciência em modos mais gerais tipo em métodos gerais até como se constrói argumentos dedutivos ou argumentos indutivos como isso é aplicado na ciência como um todo e quais os métodos científicos que a gente pode usar em ciência então como se constrói o conhecimento científico a partir desses métodos então é legal também que não existe só um método e isso acho que fica claro porque é um erro que a gente tem desde pelo menos eu tinha desde que eu entrei na graduação e fui tirar isso da minha cabeça há pouco tempo eu não tinha não? até porque eu nem sabia o que era fazer assim só por isso eu tinha nada eu tinha nada era tudo errado então esse ano pra mim era só vestir o jaleco e pingar as gotinhas coloridas é, eu achava que cientista nem existia quando eu era pequena você achava que era engraçado ser cientista? eu não sabia o que ele fazia nem como ele fazia o que ele fazia enfim eu acho que por hoje é só então Renan muito obrigada pela participação acho que foi muito importante toda a paciência que você teve pra explicar a diferença do mar e da bolacha pra gente obrigado essa dúvida é sanada mas isso daí ainda vai dar outro episódio eu que agradeço eu adorei a conversa eu espero ter atingido as expectativas de vocês espero que ninguém tenha dormido depois de 50 minutos e é isso tô aí pra falar sobre mar e bolacha sobre cerveja comida tô falando obrigadão aí gente legal então vamos para dicas culturais bora quem quer começar pode ir dicas eu dou minha dica primeiro então vou dar uma dica que é um livro que eu tenho desde a oitava série que uma menina da minha sala ela gostava de ler e a gente resolvia os probleminhas juntos chama Alice no País dos Enigmas e aí eu fiz alguns com ela aí eu comprei o livro é uma baseada na na história da Alice no País das Maravilhas e aí são vários capítulos divididos em enigmas então são enigmas de lógica assim então você tem que descobrir quem é o mentiroso quem tá falando a verdade e aí dá umas premissas de quem fala a verdade quem fala a mentira sempre e aí você vai descobrir no a partir disso aí quando a gente tava discutindo sobre dedução indução lembrei bastante desse livro aí é bem legal esse cara chama Raymond Smuller acho que é assim que fala ele tem outros livros também de enigmas e são todos bem legais eu li esse livro quando eu tava na oitava série também achei bem bacana então caramelo eu pulo pulo como assim tá sem dica eu tô pensando tá eu vou dar uma semidica porque eu vou falar de um livro que eu não acabei de ler ainda eu vou acabar logo menos mas que tá muito bom que é o contato do Sagan e é o Sagan escrevendo ficção e pra escrever ficção inclusive o cara é muito bom então é o terceiro livro dele que eu tô lendo e recomendo fortemente bacana já que a gente falou sobre o que a gente falou hoje eu tenho uma recomendação uma dica que é um livro que chama Platão e um Ornitorrinco entram no bar a filosofia explicada com senso de humor é é um livro bem facinho de achar e que vai misturando conceitos chave de filosofia e muitas piadas se você tem vontade de aprender filosofia mas tem preguiça de ler o mundo de Sofia isso é uma boa solução eu posso dar minha dica agora pode ir então eu mudei três vezes a minha então eu tenho duas dicas uma que eu estava planejando há muito tempo dar e uma que eu pensei agora a que eu pensei agora é a quarta temporada de BoJack Horseman saiu na Netflix é uma série muito boa assistam ela parece uma série tipo uma animação besta tipo Simpsons mas na verdade ela é bem sei lá até pesada assim em alguns momentos cara me incomoda um pouco gente com cabeça de cavalo essas coisas cara mas isso é é irrelevante é irrelevante te incomoda mas você assiste Rick and Morty que tem vários monstros o que tem de monstro naquele não naquele multiverso é multiverso eu acho bem plausível e se BoJack Horseman for um dos multiversos mas não é não está proposto você não sabe não falou vai termina e a segunda dica é uma dica que como eu fui viajar muito para o sul esse ano fui lá fazer minhas coletas e aí eu queria falar que se você tem que ir para Chapecó em algum momento da sua vida eu aconselho você a pegar o voo da Avianca que sai às 11 horas porque ele para em Floripa e vai para para Chapecó e você ganha dois lanches eu achava isso demais não e essa dica isso aqui ia dar há muito tempo eu fiquei muito confusa é porque eu estava lá em Chapecó entendi eu fui para Chapecó com assim aí eu voltei nesse mesmo voo só que ao contrário indo para Floripa e é muito bom ganhar dois lanchos era lanchão assim ou era saquinho de amendoim não não era lanche pão frio pão aí sim um guaranazinho ali ou um café dependendo da hora que tiver eles tinham passado café e é mais barato porque você faz escala você passa em Floripa você pode falar que você visitou Floripa você vê o mar você quer uma grande bolacha é uma maravilha é por isso que eles dão um lanchinho fácil assim eles pegam lá do mar e a Bianca tem três episódios de Friends para você assistir se estiver muito entediado tem uma tvzinha e tal maneiro maneiro essa era a minha dica que eu estou planejando há muito tempo a minha dica é o dia do Coringa do Justin Gardner um norueguês mesmo que escreveu o mundo de Sofia ele é um livro muito bacana que eu acho que eu li tem uns dois anos três anos mas ainda assim eu piro nele ele não tem tanta filosofia assim mas ele brinca bastante com as cartas do baralho e sobre quem é você no mundo se você seria um naipo se você seria um Coringa que é mais versátil e é mais esperto que não só entra no sistema então ele é ele é muito bacana fica aí a minha dica então mais uma vez obrigada a todos Hannah muito obrigada e agora pra cá tchau gente bom é isso aí então vamos ler aqui as mensagens dessa semana algumas referentes ao episódio de cronobiologia outras não começando pela mensagem do Vinícius ele enviou pelo e-mail fala rapaziada meu nome é Vinícius 24 anos e o que dizer do Alociência que conheci essa semana e já considero pacas sério tenho curtido muito o conteúdo de vocês e principalmente a forma quando transmitem tudo isso além disso o diferencial do que o Alociência sempre busca é trazer algum convidado especial que tenha mais afinidade com o assunto abordado sou apaixonado pelo assunto evolução e fui no pod sobre Darwin e Lavarque que tive a alegria de ouvir os pela primeira vez de lá pra cá já ouvi muitos outros episódios sempre deixo rolando enquanto estou no busão lavando louça e afins também sou biólogo atualmente escrevendo o projeto de mestrado que será realizado na FM USP desde a IC trabalho com a perda auditiva de etiologia genética e vou seguir nessa linha sendo assim entendo a grande importância da divulgação científica ainda mais pelo momento que a ciência está vivendo desejo todo sucesso e muito obrigado por esse grande serviço prestado à ciência PS quando sair a bolsa pretendo ajudar com uma grana abraço bom, valeu Vinícius que bom que você está curtindo aí o podcast a gente tem se empenhado bastante para produzir um conteúdo legal não só a edição como também as pautas é, ele cita o episódio de Darwin Lamarck que é um dos acho que é o terceiro mais baixado o segundo mais baixado e é um sucesso de bilheteria é verdade esse episódio ficou muito bom mesmo pô, eu fiquei interessado pela sua tese aí embora eu não saiba o que é etiologia vou procurar aqui no Google agora etiologia genética ramo do conhecimento cujo objeto é a pesquisa e a determinação das causas e origens de um determinado fenômeno fenômeno entendi é, de origem genética é então ele investiga a origem genética a origem genética da perda auditiva acho que deve ser mais ou menos isso se você quiser escrever um pouco mais para clarificar sobre sua pesquisa fica à vontade mas é isso né valeu pela mensagem a gente fica bem feliz bom, a nossa próxima mensagem a gente recebeu também pelo e-mail do Wesley Teófilo de Oliveira ele manda assim Oi pessoal primeiramente parabéns pelo fantástico episódio da Voyager como fã do Carl Sagan creio que suas cinzas estão vibrando no espaço com o episódio só para ter uma ideia de como o admiro quando eu tinha 15 anos passam as contas eu passei no curso técnico do Cefete em Minas Gerais meu pai me perguntou o que eu queria ganhar na hora eu pedi o livro Cosmos o qual tenho até hoje cuja série acaba de ser lançada no Brasil coisa de nerd né inclusive o Marcos acabou de ganhar o kit de DVD e ele está se sentindo uma crença ah é, ele ganhou? ganhou, ele postou no Twitter ele ganhou o DVD do Cosmos narrado pelo Carl Sagan ah, o original original é, o original por 15 anos o cara já estava no Carl Sagan pois é nem sabia que o Carl Sagan existia quando eu tinha também não mas falando do episódio 28 que foi o nosso episódio de cronobiologia apesar de não ser muito minha praia achei excelente visto que o não respeitar do ciclo cicadiano implica muitos acidentes em nossa área de atuação no caso dele é engenharia quanto ao jet lag sempre achei bobagem viajo para os Estados Unidos e Europa com alguma regularidade e nunca senti nada até esse ano ir pra China viajando por 29 horas no sentido da rotação da terra não senti qualquer problema ao chegar lá pensei mais uma vez que o tal do jet lag devesse ser mais psicológico do que biológico voltei pela mesma rota 29 horas dessa vez no sentido oposto à rotação da terra pra quê? 3 dias desorientado sonolento com déficit de atenção sim, o jet lag destrói seu ciclo natural é no jet lag é foda quando você não fica todo cansado tem gente que chega até a ter alguns desequilíbrios intestinais ficar com o caganeiro e tal eu não cheguei a ter isso mas é foda ele comenta também que ele é professor de engenharia no centro universitário Newton Paiva lá em Belo Horizonte e inspirado em podcasts como o nosso o Dragão de Garagem o TemaCast o SciCast ele propôs de fazer um projeto de iniciação científica que seria um podcast com a participação de alunos e professores no caso o podcast foi aceito já estão no ar então ele deixou o site aqui ombrosdegigantes.com inclusive eles estão concorrendo no 17º Congresso Nacional de Iniciação Científica que vai ser dia 24 e 25 de novembro em São Paulo o lema deles é como a ciência está presente em nossas vidas e nem percebemos é quase o lema do Alociência é o lema implícito é o lema o lema não declarado pô legal eu não conhecia também o TemaCast é mais um mais um podcast cheio de ciência pois é também não conhecia não ele vai estar aqui 24 e 25 de novembro se ele quiser passar nos estúdios Alô Ciência é quiser dar um alô pra gente né é retirar um adesivo estamos abertos aí ele manda desculpem o longo e-mail continuem o excelente trabalho e confiram o nosso abraços valeu Wesley a gente entrou aqui no seu site ele é bem legalzinho a gente recomenda aqui principalmente o logo deles que parece o Dark Side of the Mundo a gente também recebeu uma mensagem da Tabata que é membra membra membro membra integrante integrante uma mensagem também da Tabata que é integrante do Dragões de Garagem ela junto com o Cupim ela grava o Notícias da Garagem que é um um segmento lá do Dragões que tá no YouTube que eles comentam algumas notícias e ela enviou um áudio pra gente que vocês vão ouvir agora Oi gente aqui é a Tabata falando diretamente de São Paulo e eu gostaria de dizer que eu finalmente terminei de maratonar todos os programas e que ouvindo todos eles num espaço de tempo tão curto como eu fiz que acho que eu terminei ouvir tudo em uma semana dá pra ver claramente a evolução da produção e das pautas e da vivência e tudo que vocês tiveram desse pouco mais de um ano de programa e vocês estão de parabéns é incrível ver como vocês evoluíram e os programas estão cada vez melhores além disso eu fiquei muito feliz em reconhecer o 4 estações do Vivaldi no último programa de relógios biológicos vocês conseguiram casar com o tema de uma forma muito sutil com muito legal então novamente parabéns a todos vocês obrigada por essa iniciativa de divulgar em ciência e quando vocês precisarem é só mandar mensagem e a gente bate um papo ok? beijinhos é sei lá fico até emocionado tava até o Dragões que foi nossa principal inspiração pra começar o podcast fala que a gente faz um trabalho muito bom acho que recompensador ouvir essas coisas é sim é de fato a gente até chegou a comentar no episódio de aniversário que sei lá desde o começo até agora a gente conseguiu melhorar bastante em diversos aspectos e é legal ter esse reconhecimento também principalmente dela que faz parte dos Dragões que você acabou de falar e que legal que você pegou o nosso easter egg lá do episódio de cronobiologia acho que casou bem inclusive com a metáfora da professora o nome da música também se você quiser fazer que nem a Tabata você pode mandar uma mensagem de áudio por o número 11 9 4887 0901 e a gente coloca aqui também no ar pra você falar um pouquinho com a gente isso aí e nossa última mensagem é do Vitor Nunes ele fala assim pô galera parabéns pelo podcast conheci há pouco mais de um mês já tô apaixonado esse episódio da Vordi então me tirou algumas lágrimas continue com um bom trabalho e eu tenho certeza que só vão crescer precisamos de mais iniciativas como essa divulgação científica de qualidade nunca é demais agradeço de coração S2 obrigado Vitor onde ele enviou essa mensagem? é a gente não sabe de onde veio essa mensagem mas ela foi enviada pelo Vitor em algum meio de comunicação que pode ser o Facebook o Whatsapp pode ser também o Instagram o Twitter o Twitter o e-mail ou então o nosso próprio site que tem a área de contato ou nos comentários do próprio episódio tem vários lugares valeu Vitor obrigado aí pela mensagem é isso isso aí então daqui até 15 dias 14 dias 14 já que a gente vai falar o número de dias a gente fala isso aí falou falou tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri